Percebeu que o seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você está aí Já me gritei seu nome e você vem, eu vi E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração passou de ser A dor de um amor, só a outra não pode curar O meu coração passou, eu vi